Então o atleta pode ser prejudicado quando ele simplesmente treina, se baseia pelo relógio ali, ele treina, 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 mas ele não visualiza durante os treinos. Sem estratégia, a chance de errar é muito grande. A chance de você não se sentir seguro é muito grande. É que nem quando você vai fazer uma prova. Se você vai fazer uma prova na escola, quando fazia na faculdade, ou vai fazer uma prova no curso, se você não estudou, você não vai seguro para a prova, né? Se você não estudou, se você não sabe o conteúdo daquilo que você vai encarar, você não se sente seguro. Então isso dá mais ansiedade. E aí você não tem ferramenta nenhuma para controlar essa ansiedade. Você não sabe o que você tem que fazer na prova, não é verdade? Então, os treinos não servem só para preparar o seu físico, eles servem também para preparar a sua mente. Então, todo treino, eu já disse isso outras vezes e gosto de repetir, todo treino é uma oportunidade de você trabalhar a sua mente, de você bolar uma estratégia para a sua prova, estratégias diferentes, de você visualizar diferentes condições que pode encarar na prova, de você ter várias ferramentas que podem te ajudar no antes, durante e o pós-prova. Então, vamos supor, começo de série que está descansado, descansada, você consegue fazer força. Ótimo, se eu consigo fazer força, vou nadar mais alongado, fazendo força, segurando a média que eu tenho que segurar. No meio da série que está cansado, a força já não sustenta tanto. Então, vou colocar um pouco mais de giro de braçada. Tiro a força, boto mais giro. Joia, botou mais giro. Conseguiu manter a média, mantendo a mesma frequência cardíaca ali, a mesma sensação de cansaço. Agora, final de série, falta pouco. Vou fazer um progressivo nesse final de série, para poder terminar bem. E aí, você criou uma estratégia. Dentro do seu treino, você já criou uma estratégia. E aí, você trabalhou a sua mente. Você já está pronto, você já tem uma estratégia. Você já estudou alguma coisa para fazer no dia da prova. Pô, aí você fez isso, não se sentiu bem. Beleza, então no próximo treino, eu vou começar a série bem leve e vou aumentando a intensidade para terminar forte. Fiz uma prova progressiva. Pronto, achou uma outra estratégia. Pô, não me senti bem. O meu negócio é sair nadando forte, depois eu vou morrendo e sustento na raça. É uma estratégia. Não é a melhor, mas é uma estratégia. Enfim, todo treino é uma oportunidade de você criar uma estratégia. E ela é fundamental para você não errar e para você conseguir controlar a sua ansiedade. Para você conseguir manter a sua calma na hora da prova. Então, o que pode acontecer? A falta de estratégia, você pode largar muito forte e depois de um tempo, cansar. Você pode cansar no meio da prova. Então, você larga firme, consegue sustentar junto com um grupo ali que você previa, segurar, ou até que você sente que deu para segurar. Mas você não se conhece tão bem a ponto de ir na metade, quebrar, cansar. E aí você não consegue mais sustentar essa intensidade e vai ficando para trás e vai cansando. Então, assim, não se conhece, não tem uma estratégia. Você não se posiciona bem dentro de um pelotão, não se posiciona bem numa largada. Aconteceu esse final de semana, por exemplo, tinha lá 900 atletas na prova. E eu sou um cara tranquilo, assim, na largada de prova, eu costumo ser um cara tranquilo cada vez mais porque eu não me sinto mais na obrigação de estar no topo, de estar nas cabeças. Então, eu gosto mais de visualizar e de aproveitar o momento para aprender. E na hora que deu a largada, eu vi todo mundo pulando na água ali desesperadamente e eu fiquei andando ali na largada. Eu fui andando e o vácuo dessas pessoas que estavam gastando energia pulando estavam me levando junto. Isso é, eu estava totalmente descansado, eu estava calmo, descansado, visualizando todo mundo pulando e dava pé, dava para andar ali naquele momento, ficar pulando não era a melhor estratégia. E eu fui andando e saí nadando no primeiro pelotão, bem posicionado, bem encaixado. Por quê? Porque eu não impus nenhum tipo de pressão na prova, queria retornar me sentindo bem, então não impus nenhum tipo de resultado. Aí, eu me mantive calmo ali naquele momento porque a minha estratégia era realmente me posicionar bem, fazer uma boa prova, estudar ali os adversários e fazer o que dava para fazer. E no fim, essa calma me ajudou muito. Eu consegui me posicionar, consegui visualizar e tudo mais. Acabei ficando entre os cinco melhores. então eu vou te dar uma boa prova, se eu fosse um trabalho para fazer o que nós fizemos. E então, essa calma me ajudou até a minha estratégia,